Fala pessoal, hoje a gente vai estar fazendo a configuração desse modelo da BlueLaurie, o BW16 com seu smartphone, tá galera? Importante aí antes de utilizar o seu smartwatch, realizar o carregamento conforme as informações que vão dentro da caixa e que estão aí nos vídeos do nosso tutorial, tá? Então vamos lá o que interessa. Galera, o aplicativo aí que é usado para configurar com esse smartwatch é esse daqui, o Verifit Pro, tá? Então é só você estar aí na loja de aplicativos do seu smartphone e baixar ele, tá? Verifit Pro. E antes da gente fazer a configuração, a gente vai ativar o Bluetooth do nosso aparelho celular e também deixar ativado a localização, tá galera? Muito importante você deixar ativada essas duas coisas, o Bluetooth e a localização, que seria no caso aí o GPS. Então ó, vamos clicar aqui no aplicativo, é importante que ele vai aparecer várias permissões para você permitir, tá? Então todas que aparecerem a gente vai permitir porque vai estar relacionado com as mensagens, contatos que você vai ter que sincronizar com o seu smartwatch, tá? Então se você esquecer aí de fazer alguma dessas permissões, as mensagens não vão chegar no seu smartwatch. Então ó, mais uma permissão aqui, tá? Opa, vamos lá. Foi. Permitir. E aqui ó, automaticamente ele já vai procurar o nosso smartwatch, ele já está procurando, encontrou aqui ó, apareceu BW16, a gente vai clicar e aguardar o próximo passo. Opa, não foi, vamos de novo. Ó, já foi, ele conectou, aí a gente vem aqui ó, confirmar conexão. Ó, já está conectado. Pessoal, aqui ele já vai te pedir várias perguntas aí sobre você, tá? Então você vai colocando aí ó, sexo, data de nascimento e essas informações são importantes para quando ele for fazer a medição aí de passos, medição aí do monitoramento de esporte. Então ele vai se basear aí nessas informações que você vai estar passando para ele, tá? Aqui ó, ele já está conectado, ele está sincronizando aqui ó, sincronizou, ok, tudo certinho pessoal. E pra você colocar os aplicativos, as mensagens de aplicativos que você quer receber, tá? Você vai estar clicando aqui ó, calma aí. Aqui ó, aqui alerta de chamada, a gente vai ativar também, tá pessoal? Permitir, pra quando você receber uma chamada, vai aparecer a notificação do número que está te ligando, tá? Então ó, ativei, tá? E a gente vem aqui ó, em salvar, ó lá. Configuração concluída. Ó, mais uma aqui que ele está pedindo pra gente fazer. Notificação, então a gente vem aqui, tá? Aí, é, aqui você consegue estar escolhendo quais aplicativos você quer que chegue mensagem pra você, tá? Então, você tem que estar ativando aqui ó, então tem os aplicativos ó, SMS, e-mail, e aí você vai ativando por aqui. Depois que você escolheu, aí você vem aqui, tá? Ó lá, pronto, configuração concluída. Pessoal, se caso, no caso, a previsão de tempo não estiver aparecendo corretamente pra você, você tem que alterar aqui, tá? Vamos ver, configurações de sistema, ó lá, ó. Aqui você consegue estar alterando as unidades de medida, tá? Então ó, ele está aqui em milha, porque eu não alterei lá no começo, então aqui eu vou colocar em KM. Ó, peso, ele está em IB, eu vou alterar pra quilo, tá? Ó, temperatura, eu vou alterar pra grau, tá? Então é isso aí, se não tiver correto aqui a marcação dele, é por essa questão dessa configuração aqui, que no caso, é, eu não tinha alterado lá no início. Aí eu venho aqui, seleciono, ó lá, configuração concluída, tá pessoal? Então tá tudo aqui que você precisa pra, de unidade de medida, vai tá em configuração de sistema, tá? Então tá aí, já tá configurado e é só utilizar. Lembrando, mais uma vez, que caso não chegue mensagem de WhatsApp, Facebook, Instagram, você deve resetar o seu smartwatch, desinstalar o aplicativo e refazer a configuração desde o início, tá pessoal? Essas informações de configuração, de mensagem, não dependem do seu smartwatch pra ser recebidas, e sim do nosso smartphone, tá? Então a gente tem que fazer a configuração certinho pras mensagens irem pro nosso dispositivo, tá bom? Espero ter ajudado vocês, dá um curtir aí e se inscreve no nosso canal, pessoal. E até a próxima!